Boa tarde galerinha, boa tarde, então eu aqui de novo com essa GoPro, vou fazer um teste aí em 4K para ver como é que fica as imagens, aproveitar que saiu o sol, hoje é dia 26, quarta-feira, 26 de outubro, estou aqui no mercado, vou comprar uma farinha ali para fazer um pão, uma farinha sem glúteo, sem glúteo, sem glúteo, sem glúteo é fogo, vou fazer um teste aí em ângulo maior, vou pegar uma sombra aqui, aí eu vou poder ver melhor essa câmera, aqui já são 16 e 41, eu não gosto que apareça muito o capô do carro, mas não tem jeito, nesse, nessa visão, ele aparece mesmo, estamos no outono, choveu final de semana, hoje que fez o sol, agora mais para a parte da tarde, depois do almoço, que até antes do almoço ali, ainda estava fechado o tempo, olha o manzão vindo lá, bruto velho, tem muito mão para cá, agora começa a esfriar, começa a nevar, eu vou buscar uma corrente aí para pôr, deixar a corrente no carro, que é muito bom né, no inverno aí, dá aquela neve muito forte, daí é bom ter a corrente para pôr no carro, daí você não fica em lugar nenhum, mas o contrário, você corre um grande risco de ficar patinando aí na neve, pedacinho aqui está em obra, uns par de meses aí que vai ficar essa obra até terminar inverno aí, não sei se estão fazendo fiação, luz ou se é fibra ótica, não sei, é muito fundo esse negócio que eles estão fazendo esses buracos, as folhas já estão caindo aí, está ficando tudo amarelado, até que um dia está tudo cinza, tudo preto, aí vem a época da neve, só fica tudo escondido nas tocas, só sai a gente que gosta de frio, valeu galerinha, um abraço até para vocês, esse testezinho aí com a GoPro Hero 5, gravado em 4K, 30 frames, um abraço, hoje!